Oi gente, tudo bem? Chegou mais um sabadão descomplicado e hoje eu trouxe uma receita de bolo gelado, um bolo gelado de café. Já tem aqui no canal uma receita deliciosa de brigadeiro de café, vale a pena conferir, é só você clicar aqui em cima e hoje eu trouxe a versão no bolo gelado, aquele embrulhadinho, para você poder vender na sua região ou fazer para a família. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho que todo sábado tem receita descomplicada para você. Então vamos fazer a receitinha. Para o bolo de café a gente vai precisar de açúcar, farinha de trigo, chocolate em pó, fermento, café solúvel, água, essência de baunilha, eu estou usando a branca e ovos. Essa massa é de pão de ló e eu faço com emustabe. A gente vai começar colocando a água na batedeira, junto com o açúcar e o café solúvel e a gente vai mexer para ele dissolver. Agora é só acrescentar os demais ingredientes, incluindo o fermento, não tem problema, ele também vai nessa mesma hora. A essência, os ovos inteiros e o emustabe. Agora você mistura tudo, para que não voe nada e faça aquela sujeirada toda. Mistura tudo muito bem e aí agora é só levar para bater por 10 minutos na velocidade alta. Você vai notar que a textura dele é parecida com uma mousse de chantilly. Olha só que linda! Agora eu separei uma forma de 20 centímetros de diâmetro, essa é da MC Formas, tá? Eu vou untar com óleo, vou usar o guardanapo, para que eu espalhe direitinho, principalmente nos cantinhos. Ao invés de eu usar a farinha, eu vou usar o cacau em pó, para enfarinhar, no caso, em cacauzar, a minha forma. Agora é só despejar todo o conteúdo da massa. E levar para assar. O forno não precisa estar pré-aquecido, mas se você quiser também não vai interferir em nada. Eu vou assar cerca de 25 minutos, ou até que você coloque o palito e ele saia limpo. Agora, olha que lindeza de bolo! É um pão de ló, lindo, serve para festa também. Vamos fazer o bolo gelado. Para a calda, eu vou precisar de leite, leite condensado e o café em pó solúvel. Eu vou começar dissolvendo o café no meu leite. E vou misturar até não ter mais nenhum gruminho de café solúvel. Agora eu vou acrescentar o meu leite condensado, todo o conteúdo. E vou misturar para tudo se dissolver. Pronto! Nossa calda está pronta. Agora eu vou furar o meu bolo todinho. Eu voltei ele para a forma, tá? A gente vai furá-lo todinho. Bem furadinho. E aí vamos colocar todo o conteúdo da nossa calda. Parece que é muito, mas não é não. Com a ajuda de uma faquinha, você vai apertando para que a calda desça toda. Coloque bastante granulado e deixe na geladeira por cerca de 40 minutos. Quanto mais tempo ele ficar, mais saboroso ele fica. Esse é o segredo. Agora é só cortar em quadradinhos do tamanho que você quiser. E embalar em papel alumínio. Faz aquele tradicional bolinho embrulhado. A validade dele é de 5 dias na geladeira. E você vai ver que quanto mais tempo ele ficar na geladeira, humm, que delícia! Mais gostoso ele fica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima receitinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Beijo, gente! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.